Olha Caralho se é o zedro uhzen meme aonde que subiu o mês eu não vou querer matar jesus não é sacado 3b o 3d carai que fita em moleque volta um pai e agora na causa um mês também e o hotel b também lá e oi 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 não Sou Cutters não vou querer matar jesus não oi 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 carain' e aí agora não tá os e aí que ficado então o nome que isso que eu perdi o que de o carai que fita e moleque volta um pai e agora não causa o bruninha meu pau no seu cozinho rapaz é tão meio tão meio e o hotel um bê também lá e aí o que é isso dois meios com uma carro e os caras é o bichão não realmente cago cuidado que é outro para falar nada eu nunca perdi o tipo jesus eu aceito e aí agora não tá os e aí é que é garagem o que de o carai que fita e moleque volta um pai me desce que eu tenho o bruninha meu pão de sucosinho rapaz e não tem um cara da glock aí que ele é um de que o cara chegou só uma tep e aí esse bhn tem os caras é o bichão realmente cago cuidado que é outro para falar nada e nunca perdi não cara tipo jesus eu aceito responde não e aí amarelo você vai me ajudar no meio cara e é garagem você é mó amigo velho pode tem hora tem hora e tem lona amarelo porra velho e aí eu fui voltar papo que se joga no meio sem você não sabe o que que você é quase o corte o corte o chute o chute o cacho esconde eu tô escutando você porque você não tem fone não tem ouvido abriu a porta e abriu sim e aí e aí eu vou cair a e esse o primeiro se levantar vira um pouco o mirand chão o inimigo não faz isso de mim ia dar uma tp 2x1 em eu ganhei um x3 no último você não tem defuse amarelo você vai querer jogar no meio o ar você decide por ela joga em qualquer lugar que você quiser bom então beleza o que que deu aí ó o lemão o bairro nem entrei na partida nem entrei na partida o trem já acabou tem mei, tem mei vou ajudar o verde beber vou matar o cara que ta aprimido beleza fera tem mei também cuidar e aí Jeff de qual é mano eu matei três cara e mei os dois se você não mata também vem velho vou largar o ranking não de um sessenta e oito do banco e o bonecão ruxa no xil por isso que eu matei seis ou c4 por isso que eu já cheguei a supreme ou c ainda não saiu do ouro é do cheat né vamos tirar um x1 então que isso cara tá muito brabo o cara é brabo ah eu vi sniper nada não tem mei não mentira ta aberto eu vi isso é um x4 então mata nossa os caras já brinou um best-up é do alfa porra lemão ta ai porra lemão porra lemão porra lemão porra lemão porra lemão eu vi se você falha os caminhos 3x é doi para caramba é doi para pelado ele velho oi porra lemão perra lemão porra lemão Aprendi o segredo para jogar com o Jett. Jogar sem estressar não compensa. Caramba, os caras estão em uma pau. Eu tomo só um tiro de sniper. O que essas vicnias fazem? Ah, mas estou dando uma travada aqui. Você está. Ah, vai daqui. Tem jogado com a gente que tem que ser. Toma. Deu outro. Ai, pareci mais ai. Nossa, tem um. Abre. Olha, tem um cara lá na erva. Tem aqui. Que rabo de bola. Credo, o que é isso? Tem um cara lá na erva. Olha aí. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Não tenta tentar não. Tem a dois, a dois. Ah, matando antes do cara estava. Os últimos dois estão lá amarelos. Tem um cara lá no meio, da um cara. Eu vou pegar a garagem. Vou pegar o cara. Vou pegar a garagem. Vamos pegar. Vou pegar. Vou pegar a garagem. Ah, me morri na porta. me salva me salva boa médico deixou morrer se plantar que eu falo se volta lá no começo a nossa senhora vai jogar lá quem é isso aí o bs é pesado o rato que isso tá fazendo cara tá fazendo a vida no meio turística matei oi que eu sei matando o verdão vou lá para bem então mano se quiser rotacionar você fala que eu volto a próxima fala que eu já vou tirando o trem da pra transmitir nao vei este não é muito pesado o cara que pula aqui oh 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 se aguenta ele eu vou lá eu vou tirando a jaca dos caras não acontece nada a foda mano o cara colocando 200 é de 20 gente e entendendo esse jogo mano não é que você tá nao e aí e aí e aí o cara tá transmitindo aqui no lugar do lado a volta no garagem tá voltando caras e aí e aí e aí e aí e morreu toma é só o cara de atras Então há um pin no chão, gente. Tropei com os únicos, ó. Vamos matar o cara lagado, ó. Estão quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Tem câmera bling, ó. Tem um... Lona, ó. Mala pra escura. Vai lá, velho. Mala pra escura, velho. Mala pra escura, velho, velho. Rua, rua, rua. Vem aqui no MG destoce. Vai. Vai. Ah! Ele é de gerada. Posso ler. Vai. Tem que matar o cara. Os dois estão perto? Uau. Um monte. Vamos. Ah não, cara. Não pegou a C4. Um monte mais bom. Falei. Faz um erro aí. E aí. Ei. Ei. Eu vou parar. Ó. Opa, Pedro, gente. Pedro, velho. Eu podia dropar? Podia. Eu quis, não. Eu vou parar essa transição aqui, Subir. Que nem eu te disse. Obrigado.